Entre as flores há espinhos, para as flores sufocar. Estas flores têm por ser lindas, a brisa vive a soprar. Entre as flores há espinhos, para seus cravos maltratar. Entre o frigo existe o joio, para lhes atrapalhar. Entre o justo há o injusto, podemos observar. Em sua vida há um entulho, guarda sua alma manchal. Não podemos esquecer, que o mundo está no fim. O joio está em nosso meio, e entre as flores estão os espinhos. Na Seara ainda há lugar, para todos que querem trabalhar. A Seara realmente é grande, nós precisamos do Evangelho pregar. Quando Jesus ressuscitou, Ele mandou-nos anunciar. Levando a todos o Evangelho santo, as almas perdidas que estão a pagar. Trabalhadores do Evangelho, buscai a Cristo com toda humildade. Feliz são aqueles que anunciam a paz, dizendo a todos que Jesus satisfaz. Quando Jesus ressuscitou, Ele mandou-nos anunciar. Levando a todos o Evangelho santo, as almas perdidas que estão a pagar. Trabalhadores do Evangelho, buscai a Cristo com toda humildade. Feliz são aqueles que anunciam a paz, dizendo a todos que Jesus satisfaz. Feliz são aqueles que anunciam a paz, dizendo a todos que Jesus satisfaz. Tendo Jesus nascido de Maria, do Oriente, tiveram os marcos para visitar. E ao passarem por Jerusalém, o rei Herodes passou a interrogar. Mas Deus sabendo de tudo o que pensa a gente, foi com os magos do Oriente e mandou que os voltassem. Por que Herodes havia de procurar? O menino para o matar, passe o pedido de reinar. Mais um anjo apareceu para José. Mais um anjo apareceu para José. E ao passarem por Jerusalém, o rei Herodes foi com os magos do Oriente e mandou que os voltassem. Por que Herodes havia de procurar? O menino para o matar, passe o pedido de reinar. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL